Olá, beleza? Ó, eu estou... Hoje, que data é hoje, Wendel? 27, né? 27 de junho, né? 27.06, 0.16 e 0.18, certo? Tá certo? Olha bem, boné azul, aqui ó, verde, amarelo, azul e branco. Então, sendo que aqui é a Nova TV. E aí, combinou? Eu estou com a camisa da Nova TV, que já está com a letra, com a pintura igualzinha a bandeira do Brasil. Portanto, está representando, nós estamos com a Nova TV, representando o nosso Brasil. Amém? É isso? Com certeza, com certeza. Nessa hora, está todo mundo ligado lá no jogo. Olha o que está aqui, rapaz. As duas receitas. Eu vou botar isso... Não, não, deixa aqui. Eu, eu, ó, que beleza. Eu fui premiado. É prêmio mesmo, né? Que prêmio bonito e gostoso, Antônio. É, é... Labyrinthite. É... Ah, essa é a pressão no olho. Pressão também arterial alterada, que eu deixei de tomar. Agora, remédio, pressão. Não. Já tem um médico dos médicos que já... Ó, e fui na mão do médico hoje, muito bom, lá do Sáfio. Gostei. Beleza. Então, receitou. Então, deixa eu ver o que tem aqui pra eu... Ih, rapaz. Ah, eu estou com a página errada. Então, essa daqui é a página onde estão as pessoas. E são os seguintes. Deixa eu ver quem é que está aqui. Hum, vou chegar mais perto aqui. A nossa equipe, que hoje é composta de um monte de pessoas que estão ali no aquário. Um monte de pessoas sendo representadas por uma pessoa só, que vale tudo, né? É isso, meu jovem. Chama-se Wendel. É o nosso produtor. Ai! Ih, já comecei. Bom programa, é caindo tudo. Tá bom. Eita, que beleza. O quê? Olha só. Quando alguém pensa que a gente está caindo, é aí que a gente está subindo. Hum, ó que beleza. Wendel. E eu, olha... Sabe o que aconteceu no outro dia comigo? Gente, foi um negócio que eu... Eu fui lá no negócio da vista, pra ver o olho, né? Que estava cheio de nuvem. Não, estava meio esquisito o negócio, né? Aí eu digo, então eu vou lá no nome da... 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 Caçuga! Censoronu! Censoronu, né? É isso que eles fazem. Aí muito bem. E, opa, que beleza. Saiu tudo daqui do tubo. Tum! Joguei o tubinho lá no chão. Eu, como sempre, sou muito organizado. Se vocês forem lá em casa, então vocês vão ficar maravilhados. Aqui eu tenho nesse bolso aqui, eu apito. Isso aqui é quando eu vou atravessar a rua. Que eu tomei, às vezes, fico meio assim. Aí eu saí lá do Caçuga, lá da... Aquela clínica de olhos, até o sertão. Mas, mal eu saí, comecei a ficar cambaleando. Quem me viu ali deve ter dito. Ih, o Hugo hoje tomou um porre daquele, né? Que nada, eu nunca gostei de bebida. Rapaz, fui cambaleando, trocando perna. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra cá e pra lá. Pra lá e pra cá, pra cá e pra lá. Pra lá e pra cá, pra cá e pra lá. Pra lá e pra cá. Mas eu vou mandar o melhor pra você se consolar. E aí, saiu agora o Ender. Aí, um funk, um funk. Tá com pouca na cueca. Tinha uma música assim antigamente. A pessoa cantava assim. Mas olha só, esse apito aqui é bom pra atravessar a rua, né? E então, de maneiras... Oi, eu vou abrir o programa, mas antes, porém, eu quero dizer que nós temos o Ender. Nós temos o Marconi, que tá lá ouvindo o jogo lá embaixo do Brasil. Hoje é que está sendo a decisão... Decisão, não. É o segundo jogo do Brasil. E como eu estou caracterizado, né? Com o Brasil. Toma, se ganhar, tá bom. Se não ganhar, aí já era. Aí, quem que foi embora mesmo? Foi a Alemanha, né? A Alemanha dançou feio. O Japão, rapaz, um time... Se estou com aquele outro chininho assim... Eu não sei jogar bola, nem bolinha de gudo, eu não sei jogar. Como é que eu vou jogar com esse time da Alemanha, que ganhou o Brasil de 7 a 1. Bom, a única coisa que eu, sendo japonês, né? A única coisa que eu posso fazer é a forra do Brasil. Tá bom. Então tá. Pum, pum, dois. Comeu dois. O Japão, o Alemanha dançou com dois. É isso aí. Mas o time mesmo que tinha que estar escalado lá, que faltou, né? Era esse aqui, ó. Flamengo, Flamengo, não sei se vai ser campeão. Até agora tá indo, né? Mas agora, daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Porque já perdeu um, já perdeu dois, daí começa a vender todo mundo, aí tem que perder mesmo, né? Ô, Andrew, qual é o teu time? Ah, o teu Vasco? Não, é Botafogo, né? Botafogo, até que eu sou simpático com a Botafogo. Se eu não fosse flamenguista, eu seria botafoguense, né? Agora o Vasco, né? Não vou falar nada não, senão o Oswaldinho vai ficar zangado comigo. Vamos lá, então, que música bonita é essa aqui, ó. Olha, sinceramente, esse mês agora, que eu já tava tudo gravado aí, eu fiquei numa situação até engraçada. Foi até engraçado o negócio, né? Engraçado é colarinho de palhaço. Que negócio tem, né? Que diziam antigamente. Aí, resulta, eu tô enrolando porque eu vou gravar um programa só. Depois, né? Semana que vem, aí nós vamos mandar ver, né? Eu tô quase, quase bom, né? Mas, então, o que que aconteceu? Esse negócio aí deixa a gente meio pirado. Fiquei muito doido, né? Aí fiquei assim, ó. A cabeça já não dava mais nada. Pô, o que que é isso aqui? Não sei nem o que é isso, como é que eu vou tocar aqui? Isso, eu alouqueço. O que que é isso que tá aqui? Eu não sabia nem o que era isso, né? Tava fora de órbita, né? Fiquei naquele negócio. Como é o nome daquele aparelho novo agora que fica assim voando? Pequenininho. Como é o nome? Você não esquece, não sabe não? Você é moderno hoje, ou ainda? Nani? Sei lá, é um nome lá. Aquele negócio, ele capta tudo, né? Vai, se tiver vacilando por aí, cuidado, hein? No meio do mato escondido aí, coisa e tal. Fazendo coisa que não deve, né? Cuidado, que aquele bichinho focaliza tudo. Aquilo é terrível, é pior, é o maior cagueto, o maior dedo duro. É isso aí. Vamos lá, então... Eu aí, essa noite eu fiquei tão revoltado que eu falei até que eu não devia, quando eu tava em oração. Ô Deus, pô, isso tem que... Mas eu falei em outros, falando aqueles vocabulários em inglês, né? Opa, né? Mas, opa, aí piorou a situação. Eu comecei a roda, a dançar muito, a... A cabeça começou... Igual aquele negócio que vai... É o metrônome, o nome disso, pra marcar o copa. Um, dois, um, dois, feijão, carros, assim. Então é isso. Essa música é isso. Não sei nem se eu tô conseguindo cantar nesse... Se o azul do céu escurecer E a alegria da terra frenescer É, olha, é interessante... Mas, pô, o que tem uma mania errada, começa a cantar música, para a música de repente. Não sabe o que é, porque tem gente que já falou comigo assim. Ou, às vezes você para a música. Agora tem o seguinte, às vezes quando eu tô... Tem jogo, toda quarta-feira tem jogo, geralmente, nos meios de comunicação. Aí, você pega... Bom, tá bom. Quando você para, que aí eu vejo... Hum, rapaz, hoje tem um jogo ruim que eu não quero ver aquele jogo. Aí ele diz assim... Ih, tem um mogel Hugo lá no final 14. É incrível, rapaz, mas é muita gente. A torcida do Flamengo, então, corre tudo pro lado de cá. Vem tudo pra cá. A Globo fica vendo a vírgula, com aquele jogo dela. Sinceramente, até jogo do Flamengo, rapaz. Do meu time. Pessoal, eu prefiro ver o Hugo. Como é que nós estamos prestigiados, hein? Tudo... Não é por causa de mim, não. É por causa de... Uma é Deus que faz a obra, né? A obra é Deus. Mesmo... Ah, mas tá cantando música do mundo. É, bonitão. Você tá sendo Deus, é? Tá. Então, Deus te abençoe, então, tá? Tá bom. É, o cristão vê isso, não. Se o cristão vê isso aí, ó. Se o azul do céu escurecer E a alegria da terra frerecer Não impõe, não impõe. Fiquei igual o Galinha Choca. Então, vamos mudar o tom. Sabe o que? É estudando que a gente consegue mudar a história toda aí. De Si Maior estava o tom Que eu não estou tão bem assim Pra poder esgoelar, né? Mas, com o tempo, a gente vai abrindo agora O entascado é a gente fazer tudo hoje. Do jeito que eu tô vendo. Mas, será que dá tempo? Dá, né? Se o azul Do céu Escurecer E a alegria Da terra Frenescer Não importa Não importa Queria Jandira Viver O nosso amor Se, 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 se tu és O sol dos dias Se os meus Se os meus beijos Sempre foram teus Você que tá amando aí Você que tá amando aí, namorando E coitado Naquela, naquela, coitado Aproveita Não importa Não importa Querida Querida Ah, o amargor Das dores Desta vida Um bonhão Quê? Não é possível Gol do Brasil É Gol Aí eu me lembro daquilo Quando o Brasil foi campeão Daquilo pra valer Noventa milhões Noventa milhões Noventa milhões Em lição Pra frente Brasil Do meu coração Todos juntos Vamos Pra frente Brasil Do meu coração Todos juntos Esqueci o resto O Brasil Fez um gol Atenção Alô Atenção Pessoal O Brasil acabou de fazer um gol No dia de hoje Dia 27 27 De junho Muito bem Gol do Brasil Vamos completar a música Eu tava Agora Agora dá pra completar Porque agora ele fez um gol Não é bom Os amigos E perdi o fim da merda Então vou começar aqui Eu não sei nem como é que eu tô conseguindo fazer esse programa Esse programa, né? Porque eu já baguncei tudo, né? Não, mas essa bagunça foi boa Porque o Brasil fez um gol, né? Aí agora Então vou repetir Só essa segunda parte aqui Como é que é? Só essa parte aqui Se tu és O sol Dos dias meus Se seus beijos Sempre foram teus Não importa Querida O amargor Das dores Desta vida Um punhado De estrelas No infinito Irei buscar E aos teus pés Me esparramar É muito amor, né? Não importa Não importa Os amigos Resos Crenças E castigos Quero apenas te adorar Se o destino Se o destino Então nos separar E a distância E a distância E a morte Te encontrar Não importa Não importa Não importa Querida Querida Porque eu Sofrerei Também Também Quando Enfim A vida Terminar E de um sonho Nada mais Desfestar O milagre Supremo É isso aí Deus Deus fará No céu Te encontrar Tá saindo agora, Wendel Brasil Meu Brasil Brasileiro Meu mulato Isoneiro Vou cantar Te Nos meus Versos Não ensaiei Não sei a letra De qual Então como é O hino nacional Parece que ainda sei Sei lá Parece 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 Mas não é Muito bem Eu esqueci Ah bom Vou mandar essa música aqui Wendel Vai acabar A gente tem que gravar tudo mesmo Porque esse maluco aqui De repente Rapaz Do jeito que eu falei Com Deus Hoje de madrugada Deus era pra me Fulminar Pô Vou te contar Eu me revoltei Senhor Pô Tô te louvando Tô misturando tudo lá Mas tô mandando ver Dizendo que o senhor É Deus Que o senhor tem poder Pra mudar a vida De todo mundo Eu não Não tô querendo dinheiro Nenhum não O senhor já tá Dando providência Pra eu fazer O que eu tô fazendo aqui Poxa Que isso Né Então Aí Mas eu queria Eu queria que o seu nome De botasse assim Do anói Não Tô igual criança Aí ó Olha só Agora eu vou falar O nome das Será que tá aqui Nem sei se eu botei O nome das pessoas Ih Rapaz Ah tá aqui Tá tudo pendurado aqui Tá igual Igual o time do Vasco Não do Botafogo Tá tudo pendurado Não mesmo Olha só Agora que eu me lembrei Tá tudo penduradinho aqui Adedi Adedi Ou Adeni Sei lá Moreira Maria Solange E Nova Esperança Lá em São Geraldo Viu aí Alô Geraldo Tem um Geraldo Trabalha lá Na recepção Lá de Iolaria No Geraldo Geraldo Aqui Tem a outra Que é aqui Nova Esperança É o pastor Alexandre Como é que é? Pastor Alexandre É lá de Iolaria É de Iolaria Ou é de Nova Esperança? Ah não É da igreja Nova Esperança Agora que eu me lembrei Tum Eu acabei ficando alegre Ao invés de ficar Quando eu chego aqui Rapaz Eu fico bom Mas eu quero ficar bom É sempre Oh oh papai do céu Me curando é só aqui Eu saí Eu saí igual um bebê Muito doido Eu ainda tomei doido Porque o remédio Faz um efeito na cabeça Que deixa Muito doido Não preciso de droga Nunca precisei Olha Quem está ali Mostra lá pra fora Eu quero ver Duvido Socorro Apareceu um negócio Estou roloso ali Mirai Mexeu com o meu todo Olha Eu quero mandar um abraço também Para o Sargento Jovian É Balança do Ouro Preto Balança? Ué Balança É Balança do Ouro Preto? É isso o lugar? É isso? É Tem É Pastor João João Ah Pastor João José Um abraço pro senhor Obrigado Mas é que eu melhorei um pouquinho Então Enquanto eu puder aguentando Eu vou aguentando Na hora que eu não aguento Então eu vou pedir socorro Aí o Ender vai fazer o programa Porque ele é bonito pra caramba Tem um olho verde Ó Então é um gatão Ó meninas O Ender é um gatão Tá Meu boné está torto Parece que o meu boné está torto Ou sou eu que estou torto Ué Eu fiquei com a cabeça torta Foi por causa daquele negócio Que ele mostrou ali Fiquei doido Porque aquilo ali Aquilo é demais Rafael Irmã Do Aldino São Geraldo também lá De Nova Esperança É muita gente É muita gente que São pessoas que Aí me vê na rua No outro Aí eu tenho que Como é que eu vou escrever agora Estou sem caneta Sem lápis Sem nada Aí escrevo na mão Chega em casa Quando eu vou lavar a mão Pra lavar a cara Essa cara bonita que eu tenho Aí pronto Apaga tudo Aí de agora Um monte de gente Que eu escrevo Escrevo na mão Aí Vai tudo embora Vamos lá Eu vou mandar um Esse louvor Eu gosto muito É desse arranjo aqui Bate no peito Meio sem jeito Faz direito aí Hugo Agora repete outra vez No grave Não quero aí não É que as coisas de Deus Tem que ser bem feitas Quando é música Porque naquela época Tem muita coisa Que eu já esqueci tudo Mas a gente vai fazer Mas aquelas músicas Antigas Eles tinham letra O violão Os músicos Eram músicos De verdade mesmo Que tocava mesmo O negócio Isso aí Até Até meu avô Que já foi embora Ele toca assim Até meu bisavô Bate no peito Meio sem jeito Teu coração Em teu silêncio Tédia imenso Só desilusão Diga pra mim O que que há Você Conheço alguém Que pode lhe dar Plena paz Solução Salvação Salvação Não precisa espalhar pra ninguém não Pode dizer pra mim Porque eu te garanto Que eu vou procurar te ajudar nisso aí Diga pra mim Fala baixinho pra você no seu ouvido O que que há Conheço alguém Chamado Jesus Cristo Que pode lhe dar Plena paz Solução Solução E salvação Não há trevas Que ele não Possa dissipar Nem tempestades Que ele não Possa acalmar Que ele não Nem barreiras Que possam romper Seu amor Não há nada Que possa Essa luz Apagar Onde a verdade Que liberta E jamais haverá Ele é tudo Que falta em você Ele é Jesus Ah, vou fazer em dentro Completou? Completou? Hein? Um programa Nós já fizemos então Então vamos fazer mais um Logo, né? Não? Só um só, tá bom? É porque semana Ó, quarta-feira que vem Posso convidar o pessoal Atenção Atenção Rapaziada Alô, moçada Alô, campeão Ainda não é Mas quem sabe Que o Brasil Até semana que vem, né? Aí vocês vão ver O outro programa Aí já vou mandar Ó, vou treinar Um jogão Se a seleção ganhar Eu vou vir aqui Eu vou voltar Esse programa Com o boné Do Flamengo Vou estar Assim Assim Então muito bem Pois é Muito obrigado pela sua audiência E contamos Sempre Sempre Melhorando Sempre Melhorando No Senhor Tô entupido Tô entupido Fez um só Me dá essa buzina Que eu vou dar Uma buzinada No outro Na Alemanha Vamos dar uma buzinada Na Alemanha Vem cá Me traz daqui Pra dar uma buzinada Na Alemanha Bem feito Nós fomos a forra Agora É bem feito Se ferrou Ó Cisoro 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 Você agora Tem que levar Eu ia fazer uma doideira Mas não dá Aí o jandeiro Me bate Toma Toma Alemão Bem feito Alemão Tomou bem No Japão Viu que rima bonita Alemão 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 Você acabou De tomar Do Japão Pensou que eu posso dizer Outras coisas É ruim de eu fazer Toma Alemanha Bem feito Tomou uma do Japão Fomos a forra Bem feito Tchau Tchau Semana quarta Que vem Nós estamos juntos Se o Brasil Ganhar Mesmo até lá Eu vou botar O boné do Flamengo Vou mesmo E vou botar O do Vasco De todos os times Pronto Vou cantar Todos os times Tchau Tchau Brasil Ei Tomara que você Será que vai ser Campeão Tem muita coisa Boa lá Cuidado Tem que se cuidar Edmar Edmar Me lembrei Da minha cunhada Edmar Uma beijoca Pra você Pra todo mundo Aí no Youtube Mas rapaz Muita gente No Youtube 3 mil acessos Já começou a subir Mais ainda Cada vez Subindo mais Vem aí Pra Nova TV NTV NTV Nova Friburgo Que mais Felizidade Aí você bota A data lá Que você quer Pode botar Nova TV Que vai passar Esse bonitão Vai passar Todo mundo Aqui na TV Quanta gente Bonita Que tem aqui dentro A começar Pelo nosso diretor É o Marconi É Nosso diretor Viu Tem um aí Que é o Não Não vou falar Não vou Ele vai ficar Corrado Ele vai ficar Zagado É o Patrick Alô Dona Patrica Eu tenho a Dona Patrica Aqui que é Muito Triqueira Mas o Patrick Não faz isso Não Ele é Gente Muito obrigado Wendel Por você me aturar Esse tempo todo E eu com a cabeça Toda doida Eu pensei assim Vou ter que tirar A cabeça Tem vezes que eu passo Ali em Olaria Tem um manequim Sabe Tem uma mulher Lindo De manequim Ela não tem cabeça Quando eu passo Ali sabe O que ela faz Oh bonitão Eu já falei Com a dona da loja A senhora Dá um jeito Nessa mulher Fica Me chamando de bonitão Rapaz Não respeita Nem a minha mulher E minha mulher Passa ali Tchau Uma beijoca Pra todo mundo Tchau